Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Tati, do canal Tati Souza Crochê. Hoje, vamos dar continuidade à nossa produção para black. Já trouxe as peças prontas pra facilitar o processo de fazer elas, pra não ter que ficar parando toda vez. Então, já vou trazer de dois em dois parzinhos, tá bom? Mas antes de mostrar pra vocês essas lindezas, já peço àqueles que ainda não é inscrito que se inscrevam em meu canal. Ative o sininho em todos pra vocês poderem receber as notificações. Vem cada peça mais linda, vai ficar muito lindo essa produção para black. E àqueles que já são inscritos, meu muito obrigado, gratidão a todos. Bom, pessoal, eu estou disparada na produção de parzinhos. Estou cada vez mais apaixonada com as combinações que eu estou formando aqui, de acordo com os materiais que eu tenho. E vou estar mostrando pra vocês as cores que eu usei. Aqui nesse aqui, eu usei um restante de um cone que estava mais ou menos desse jeito aqui. E o outro que estava uma quantidade maior. E usei também esse laranja aqui, que é da Eco Brasil. Esse verde aqui, eu vejo de bandeira também da Eco Brasil. E ainda me sobrou essa quantidade. Lembrando que todos já eram sobras, sobrinhas. Nesse rosinha aqui, eu usei o pink. Não vai estar mostrando direito pra vocês. Mas, é um pink muito lindo. E também usei esse rosa 22 da Eco Brasil. Ficou lindo, pessoal. Lindo, lindo mesmo. Agora, vamos estar pesando, né? Já aproveitar que eles estão dobrados. Vamos pesar para ver quanto que cada peça ficou pesando. Vamos tirar a tara. O primeiro tapetinho ficou com 268 gramas. E o parzinho dele ficou com 542 gramas. Muito econômico, né, pessoal? Agora, vamos ver o rosa. O rosa ficou com 295. E o outro tapetinho, os dois ficaram com 596. Lembrando que esse ficou um pouco maior do que o outro. O outro eu fiz o modelinho Mária, mas eu fiz com carreiras a menos. E esse é o modelinho Rafaela Camargo, que ele ficou um pouquinho maior. Agora, eu vou mostrar pra vocês o tamanho que ficou. Bom, pessoal. E foi assim que ficaram essas lindezas. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Eu tô apaixonada, gente. Não tem outra forma de dizer. Eu estou encantada com essas combinações. Esse verde bandeira com esse laranja ficou perfeito. Me lembro que a Lia, do cantinho da Lia, já fez essa combinação. E tem outras pessoas também que já fizeram. Esse é o modelinho Mari. Eu acabei fazendo ele com menos carreiras. Pra poder ficar mais econômico. E esse maravilhoso rosa aqui com pink, que tá um escândalo. É o Rafaela Camargo com square. Ficou lindo. Aqui é um rosa médio. E aqui é um pink, gente. Mas esse pink é tão lindo, mas tão lindo. Pena que não dá pra ver direitinho. Esse rosa, ele ficou com 70 centímetros por 50. Dá a impressão que ele ficou mais largo do que esse outro. Mas, deu 70 por 50. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou viciada nesse bico coroa. Eu só quero fazer esse modelo. O primeiro parzinho que eu fiz para a promoção, eu fiz com esse bico. E esses dois com esse bico também. Eu só quero fazer com esse bico. Quero dar os parabéns para o crochê da Lu, que criou esse bico. Nossa, você tá de parabéns. Ele tá um escândalo de lindo. Várias artesãs estão usando ele em suas peças e estão ficando lindo. Créditos a crochê da Lu por esse bico maravilhoso. Gente, e é isso. Vou estar produzindo mais. Não sei se eu vou conseguir fazer todos que eu queria até a black. Mas, como eu já venho dizendo, a minha black, ela vai durar o mês de dezembro todo. Vou começar dia 27 a publicar. E, ao decorrer do mês de dezembro, eu também vou continuar publicando, produzindo mais e tentando vender, né, pessoal? Mas, vai ficar muito lindo. Então, é isso, pessoal. O que vocês acharam dessa produção maravilhosa? Eu estou apaixonada. Eu estou encantada com esse trabalho. Eu fico muito gratificante, assim, por saber que eu tenho esse dom que Deus me deu, que é trabalhar com os barbantes, transformando em arte, né, os fios. Então, eu fico muito feliz. E gostaria de saber o que vocês estão achando dessas produções que eu estou fazendo aqui. Então, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Compartilhe, se possível. Deixe o meu like. E tchau, tchau, gente. A gente fica com Deus. E tchau, tchau.